Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Arena em 42 e um Arena em 42 novo. Exatamente, totalmente diferente, né? A gente falou um pouco aqui semana passada que a gente queria fazer algumas coisas diferentes, novas, que a gente queria experimentar novas coisas nos canais, e uma coisa... No canal, né? No canal, a gente não tem dois canais ainda. Então o programa de hoje vai ser diferente, a gente pensou em fazer realmente uma conversa aqui entre a gente, né? Mais descontraída, sem um roteiro muito preparado, e a gente vai falar sobre jogos que a gente gosta. Vamos dividir em duas partes, né? Antigos, novos, que a gente quer jogar. A gente jogou muito tempo atrás, que pode ser que você nem conheça, nem sabia da existência, né? Jogos que a gente joga hoje e gosta muito, e alguns que a gente não jogou, mas tá louco pra jogar, né? Sim, então bora pro vídeo. Bora. E antes de mais nada, a gente quer dizer que é a nossa lista, né? Exatamente. Tem muitos outros jogos que a gente nunca jogou, e também queria jogar na época, mas não podia jogar, né? E a gente ia falar muito jogo aqui, mas existe muito jogo, e a gente vai esquecer de alguns, não tem jeito. Seu jeito de ajudar a gente é, deixando aí no comentário os jogos que você jogou, ou que você quer jogar, recentes ou antigos. Eu sei que tem alguns seguidores nossos aí, que tem 40, 50 anos, que às vezes deixam comentários. Vai ser bem legal ver o comentário de antigamente dessa galera aí. E enfim, deixe seu like aí nesse vídeo, já queria pedir, já clica aí no gostei, porque isso ajuda muito a gente, vocês não tem noção do quanto, e a gente fica muito feliz se você fizer isso. É, então vamos falar dos antigos, a gente não vai começar com... Não é aquele jogo, o primeiro jogo do universo. O primeiro que eu já queria falar é Super Mario. Super Mario foi o primeiro jogo que eu ganhei. Exatamente, eu acho que eu também, acho que todo mundo, né? A introdução da nossa geração dos games foi Super Mario. Muito tempo jogando aquele negócio. Eu dividi o meu tempo entre Super Mario e Donkey Kong, gostava muito de Donkey Kong. E eu também, Bomberman, Pitfall talvez, mas já no computador já. Bomberman, vixi, dá até briga na rua, né? Junto com o Super Mario e Bomberman, tinha aquele meu CDzinho com 200 jogos zoados, tá ligado? Eu jogava ele com o meu primo Matheus, e a gente jogava um que era de, tipo, apostar nos bichinhos narigudos que corria numa pista, tá ligado? Aí você tinha um capital inicial, assim, e você ia apostando, você comprava o The Nose, uns bichinhos assim, e ia equipando eles para escorrer mais, era muito... é daqueles jogos que você não pode jogar hoje, que você vai achar uma droga, né? É, antigamente tinha uma revista que vinha com vários jogos, tipo, muito da hora. Inclusive tinha um jogo que eu jogava que se chamava... Jogava na LL, né? É, tinha um jogo Outcast que eu joguei pra caramba também, que tô gravando no meu canal uma série, mas... Deu uma parada, enfim. Também tinha futebol que a gente jogava vários demos, tá ligado? Tinha muito jogo demo que a gente jogava. A gente baixava e não tinha dinheiro para comprar, nem tinha onde comprar, cara. Se você vai jogar alguns jogos desses aí pixelados de antigamente, o segredo é carrinho, 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 carrinho. Carrinho, carrinho, carrinho. Até o gol. O cara ia ter um gol no meu carrinho. Pá, pá, palma atrás do outro, ninguém pega. Tem até um meme que é o cara que tá... Gol, gol, gol. É assim, cara. Era assim também. E você estava no meio do campo também fazendo gol. Tinha um esquema. Era muito suado, né, cara? Ele evoluiu demais o jogo. A gente jogava também The Sims, né? A gente jogava bastante. E The Sims é desde... Qual o PES, né? Era desde aquela época até hoje. É, The Sims 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40. Também tinha aquele roller coaster de construir. O roller coaster. Cara, como eu perdi tempo da minha vida com esse jogo. E é muito difícil, porque você tinha que... Quem nunca jogou, né? Você tinha que construir. Você tinha um capital inicial, você colocava preço e tudo que você queria, entrada, construía os brinquedos. Aí depois você tinha que contratar faxineiro, porque, por exemplo, o cara saia da montanha-russa e vomitava. É, cara. Era tecido. Você tinha que colocar... O pessoal sentia fome. Você tinha que colocar... O pessoal se perdia no mapa. Você tinha que colocar um quiosquinho de informação. E era muito antigo, né, cara? Era muito arcaico. O grama crescia. Você tinha que contratar jardineiro. O brinquedo que quebrava. É, tipo, muito completo o jogo. É muito antigo. Era muito legal. É, hoje em dia tem um mais novo também, que é legal também. Sim. E é mais moderno, etc. Tem 3D e tudo. É valor bastante. Também tinha o Age of Empires, que a gente jogava. Age of Empires era outro motivo de friga também, cara. Já fiquei dias sem conversar com amigos, por causa de Age of Empires já. Tinha co-op. Acho que é o primeiro jogo que eu lembro que eu joguei co-op, assim, com amigos meus. Era muito da hora. E também tinha o Warcraft também, que dava pra jogar quase igual o Age of Empires. É, que era mais... Que negócio de construir casinha e... É, o Age of Empires também. Você criava um exército, sua base e ia atacar a galera. O Warcraft 3 também. Tinha o Warcraft cruzentônico. Era um gráfico um pouco mais primitivo, né, do Warcraft. Eu lembro que era um gráfico mais. Aí o Frozen Trone ficou melhor um pouco. Mas o Age of Empires não era antigo pra caramba. Uma lembrança muito forte que eu tenho da minha infância é eu, na casa da minha prima, Cintia, que jogava demais com meus primos, jogando Smurfs, cara. Nunca joguei. No Super Nintendo. Era muito viciante. Acho que nem era muito viciante, mas era viciante jogar com ela ali. Era divertido e tal. Mas é bem pro cheirinho. E Tibia. Tibia era o vício da escola, né, cara? Hoje em dia tem navegador que rola de Tibia. Tinha a briguinha de Tibia versus Ragnarok, né? Que a gente já escornava mesmo. Não, Ragnarok é nem melhor, né? Oxi. Tibia Roots. Mas eu jogava Mu online também. Jogava esse jogo de RPG. E o World of Warcraft também, que é bem melhor. E ainda tem até hoje. O Mu também tem, mas o World of Warcraft é muito maior. Esses jogos que a gente tá falando do Tibia, se você não conhece, ele era um RPG. Você tinha um personagem, você andava e era um mundo aberto e tal. E tinha quests pra fazer e tal. E você podia matar os outros e pegar os itens deles. É, o seu personagem evoluindo. Exatamente. Comprando... Força, agilidade e tudo. Era bem RPG mesmo, era muito legal. Eu jogava também um jogo antigo, Super Bubsy, cara. Tem que falar aqui na lista que eu joguei muito e zerei várias vezes. É muito tosco, mas era legal. Mas o que que é, velho? É, você é uma raposinha que vai fazendo as missões. Tipo, que nem Mario, entendeu? Você vai fazendo, passa a missão. Rapazes pula, mata, atira, enfim. É doce, vai precisar. Tinha um jogo que eu jogava, nossa, quando eu morava em Rio Claro, tinha um jogo que eu jogava que era tipo... Cara, é uma franquia famosinha até. Que você ia andando num mapa de... A pateta! Era pateta. Você tinha um pateta, você ia andando num... Era tipo uma ilha de piratas e tal, que você ia combatendo as coisas. Mas era um jogo muito legal, era Super Nintendo também. É, o jogo antigo também se chamava Carmen Sandiego também. Não sei se você jogou, mas era antigo pra caramba. Eu lembro disso, era de investigação. Era, Carmen Sandiego se investigava os crimes. Também tinha Assassin's Creed, né, velho? Sim. O primeiro de todos. GTA também, cara. Um dos primeiros, GTA San Andreas. Muito antigo. Crash. Crash foi remasterizado agora, né? Foi atrás, né? Mas, ele é muito antigo, vixi, ele... Era da época que eu comecei a conhecer o PES. É muito antigo mesmo. Nunca joguei. Ah, é muito legal. Então, a Ragnarok, a gente falou, também tinha um Gumbaldi, cara. Um joguinho tipo Worms, que a gente já jogou Worms também. O Worms era... Ah, caramba, velho. Jogando muito Worms. Cara, eu já briguei, tipo, de passa aí na mão com o Alan por causa de Worms, cara. Isso, eu lembro que foi um dos primeiros joguinhos que eu instalei pra celular. Daí ficava eu jogando, né? Geralmente era eu contra o Alan. Mas isso bem mais pra frente, né? Bem mais pra frente, né? Mas antes era no momento do celular. No começo era cobrinha do celular, só. É, era. Inclusive, o Snake, né? O Snake. É verdade. A gente zerava e deixava aquele recorde muito longo no celular do amigo. O amigo ficava muito nervoso, né? E eu gastava toda a bateria do celular da minha mãe, né? Não, mas antes a bateria durava 700 anos, velho. É verdade. A bateria não fazia nada. O Nokia, pesadão, né? Não tinha problema. Também teve a época que eu ganhei um Game Boy Color. Aí era Pokémon, velho. Pokémon o tempo inteiro. Nunca tive Game Boy. Que é Pokémon Yellow, Pokémon Silver. Cara, tinha um... Era Super Mario. Eu comprei uma vez um Super Mario numa feirinha que tinha perto de casa. Culpa de casa é muito louco, né, velho? Aí eu coloquei o cartucho no meu Game Boy Color, assim, e na hora que eu liguei, era tipo um Tetris. Só que era tipo um remedinho, assim. Nada a ver, cara. E daí ia destruindo os remedinho, encaixando de cor, assim. Aí eu tirei a fita e falei assim, Super Mario Doctor. Aí eu droga, velho. Aí ficava só no Pokémon, velho. Que era legal pro caramba. Tem uma coisa que só antigamente a gente fazia era ir na feira comprar jogos, né, cara? É, cara. A gente comprava CD na feira. Era demais. Jogo na feira, cartucho, tudo na feira, cara. E acho que era tipo, tinha um monte de coisa roubada no meio, só que a gente é criança e nem sabia, né, cara? Era tipo o shopping na época, a feira, cara. É, pois é. Não tinha shopping, era na feira. É, a feira do rolo. É, o jogo que eu joguei também bastante no house é Dota, cara. Dota, fiquei muito tempo. E também combate-armos, que é o jogo de tiro, que tem até hoje. De computador eu jogava pra caramba o F-Zero, cara. Você lembra? É um jogo de corrida. Fórmula 1, né? É, que você tinha um lugarzinho assim de carregar, tipo, carregar a gasolina do carro. Aí você andava assim pro carro. Era muito da hora. É, falando de carro, também a gente já jogou Need for Speed, né, velho? Need for Speed. Não tem como falar. Need for Speed 2. Riders on the Storm. Muito tempo jogando. É, muito bom, Underground. Muito tempo que era pra estar estudando, eu tava jogando. Cara, tinha um jogo, ainda lembrando desses antigos, que era Aladdin, que eu jogava pra caramba também, cara. Porque é, tipo, você vai andando, só tem um caminho, né? É tipo aqueles do Mortal Kombat, antigão, que só tem um cenário, né? E você vai andando e fazer umas coisas, pulando, batendo, tal. O Super Mario era assim, só que Aladdin era muito mais forte, né? Tinha um que eu acho que não era Aladdin, que parecia com Aladdin também, que tinha, tipo, uns galinhos, uns... uns... Era de computador, tá ligado? Aham. Você andava com um carinha que era meio da Ásia lá, mas parecia Aladdin, mas não era. Ah, nessa época surgiu muito o jogo nesse estilo, assim, né? Ah, eu não lembro não, cara, mas jogava até... Era evolução. Era. Ah, até que o chão caía e você morria. Aí nos espeitos, assim, tá ligado? Aham. Ah, era do Indiana Jones, não é, Adam? Tinha um joguinho do Indiana Jones também. Não sei, cara, talvez seja. Que era nesse naipa, assim, também. Mas vamos vir pros novos, então, né? Então, acho que a gente pode começar falando do jogo que tá, tipo, muito em alta agora, que é um jogo que a gente ainda não jogou porque lançou ontem, ontem da data que a gente tá gravando, né? Mas que eu já assisti inteiro a nova versão no canal do Edu lá, o BRKSE Edu, e tá muito top, que é o... Ele foi lançado pro Play 2, se eu não me engano. Aí ele foi... É, foi Play 2. Foi remasterizado pro Play 3. E agora foi refeito, digamos assim, porque eles pegaram do zero. É o mesmo jogo, só que eles fizeram tudo. Fizeram cenário, monstros, então tá, tipo, a qualidade tá perfeita. Parece que os monstros são, tipo, uns cabelão de verdade, assim, mesmo, tá ligado? Então, é um jogo que eu tô ansioso pra jogar. Não vou conseguir jogar porque eu não tenho PS4. E ele é exclusivo. Nem PS4. Pois é. Mas ele tá muito top, vale muito a pena. E também vai ter um novo World of War, né? Vai. Ah, é verdade, né, cara? Vai ser esquecendo, né? A história do filho do Crates, né? Vamos esperar. Esse aí também é um jogo que a gente quer jogar. Nossa, esse aí também é um seu. A gente vai ter que comprar PS4. Aliás, pois é. Aliás, a gente vai deixar um card aqui dos top 9 jogos de 2018. Aquelas jogos que a gente mais tá esperando. Vou deixar na descrição também. Assiste aí. Quando você for assistir lá, clica no link pra assistir. Antes, deixa um like aqui nesse vídeo e depois você vai pra lá. Isso aí ajuda bastante a gente. E também tem o clássico CS, né, cara? Que era antigo. CS 1.5. CS 1.6. Agora... Cold Day, Dust 2. Aztec. Enfim, ainda tem. Matando o ala pra ir jogar. Mas é um jogo que a gente ainda joga, cara. O CS Go, né? É, pois é. Agora tá bem alto porque tem muitos campeonatos. Inclusive, eu acho que é o jogo que a gente mais faz live aqui no canal, né? Se você entrar nos games aí na playlist do Gameplay, você vai achar um monte de CS Go. Mas é que também é barato e rápido de jogar e estar lá pesado em nada de roda. E é realista, né? Tem uns negócios de bug de mapa que você às vezes atira num cara e não pega e... É, tem às vezes hackers também, mas não é tanto que a gente tem ato, né? Mas ele é bem na questão de atirou na cabeça, morreu. Não tem muita viagem, né? É bom, cara. E é clássico. E é frenético. E morreu, morreu. Tem também os BFs, né? Front e Battlefield. Antigamente a gente jogava com o BF Battlefield Vietnã, BF-45, e era bom já, né? Muito bom, cara. Muito bom. Mas agora a gente também tem os novos, né, cara? Que são bons, né? O BF1 tá excelente. Se você ainda não jogou, eu recomendo muito você tentar dar um jeito de jogar. Vai na casa do amigo seu, alguma coisa. Se você não tiver, compensa muito. Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que o COD trouxe também, né? Que é um outro jogo que a gente pode falar também. Que agora tá no WW2, né? Segunda Guerra. Que, cara, é muito legal jogar por causa do mecanismo. Arma que demora pra carregar, os veículos que não são rápidos, aquelas baianetas que dá pra se enfincar na barriga, granada falhando, avião. Cara, é um outro naipe, é. A gente tá acostumado com aqueles negócios de double jump, aqueles negócios futuristas e tal. É que a gente tinha dado, né? Já deu. É, pois é. Tem os do Tom Clancy's também, né? O The Division, que é um jogo excepcional, muito bem feito. Jogar ele de missão é muito da hora. E também tem o Rainbow Six Siege, que é o jogo que a gente tá se programando pra jogar, né? Pra uns três anos. Já que eu não montava uma equipe, cara. Nem cumpriu. Mas é sério, se você nunca jogou o Rainbow Six Siege, é um jogo que você tem que jogar. São dois times, né? É terror e CT. Só que ele é menos frenético do que CS. É mais estratégia. Você tem o local ali, tem o cara que varia a missão, né? Ou é bomba, ou é refém e tal. E você... Ah, tem muito jogo aí. Dá pra você assistir muito gameplay. É um jogo muito bom de FPS. Outro jogo também é Overwatch, né, cara? Overwatch. Putz, é. Já foi considerado o melhor jogo do ano. É muito bom. Divertido. Tive vários personagens. E a jogabilidade dele é muito boa. Quando você pega o esquema... Sim, é. É. No começo ele é meio difícil, porque tem... Tem gente que... Eu nunca tive essa dificuldade, mas tem gente que quando joga pela primeira vez se perde no lá, porque é muito efeito, muita luz piscando e tal. É, realmente. É porque quando você já conhece, o seu cérebro meio que já calcula e já meio que esquece aquilo. Sim. Fofoca em outra coisa. E aí eu comprei e logo que lançou, hein? Então, tipo, a galera tava aprendendo a jogar junto comigo. Então, acho que tava mais fácil, digamos assim. Também tem outro jogo que eu jogo bastante, que é o Hearthstone, que é um jogo de cartas da Blizzard. A gente já fez uma live junto, né? Que eu levei um coro do Felipe. Uma série de vídeos que o Guilherme tá perdendo. A galera tá até pedindo de novo. Ah, é? Depois a gente ganha e do Guilherme. Ah, legal a gente fazer. É um jogo muito legal. É um jogo de cartas, só que é na internet, né? E assim, ele envolve muita questão de estratégia, porque você tem carta de descarte da mão do outro, você tem carta de tira da mesa, então... Vale a pena jogar, vale a pena aprender. Também tem o Minecraft, que não é tão novo assim, mas é um jogo muito divertido e também revolucionário. A gente fez também aqui pro canal, né? Tem também Batman, né, cara? O jogo Batman. Arkham Knight, Arkham Asylum. Cara, esses jogos são realmente muito... Eles não são online, né? Pelo menos até onde eu sei. Mas as missões deles são muito boas e eu nunca consegui zerar um, até porque eu sempre joguei emprestado dos outros, né? É, cara? Difícil. Eu acho que eu tenho Arkham Knight no computador, mas eu comprei e não cheguei a jogar, porque eu tava jogando esses outros, assim. Mas é realmente muito legal. A gente jogou também muitos jogos de luta, tipo Mortal Kombat, Street Fighter. Cara, o Mortal Kombat 10 tá animal, né? Tá muito violento. Não joguem crianças. E tem a Peach. Nossa. Mas o jogo que eu falo, o jogo legendado que tá tudo certo. Então vamos falar agora dos jogos que a gente nunca jogou e que a gente quer jogar. Cara, um jogo que eu tô louco, eu tô quase comprando, não tô não porque eu não tenho dinheiro. Mas o que não é muito, é acabando de fechar o apartamento que tem dinheiro pra espirrar, mas o Super Mario Odyssey, cara, do Nintendo Switch. Que jogo animal. Eu acho que eles conseguiram recuperar exatamente a essência do Mario e trazendo coisas totalmente novas e com uma jogabilidade totalmente atualizada. Tá muito legal. Ai, cara, parece muito legal. Também tem aquele pudd, né? Que todo mundo tá jogando. Sim, cara. Que eu nunca joguei, só assim você vai jogar, mas... Que é muito frenético, né? Tem um amigo, o Thiago, que ele joga isso daí, porque toda vez que eu vou na casa dele, ele tá jogando. E é muito tempo, você vê ele gritando... Pega, mano, tá lá em cima disso aí que tem. E é aquele mapa diminuindo de tamanho... Ele é um jogo de sobrevivência, pra quem não sabe. É, de tipo de sobrevivência. É tipo num mundo apocalíptico, onde você tá, tipo, sem nada, você começa a pelar no jogo e você tem que ir pegando recursos no mapa. Matando a galera, não sei o que tá. E matando. E o círculo vai diminuindo. Tem um gás, né? Até que o círculo vai chegar... É, que vai te envenenando aos poucos. Até que esse círculo vai ficar bem pequenininho e... O último que sobreviver é. É, exatamente. Sobrou uma pessoa só. Tem o Homem-Aranha, também, que vai lançar. O Homem-Aranha, a gente já falou, é muito da hora, né? Também, os que vão lançar, também tem o Last of Us. O God of War, como a gente falou. E tem o Dragon Ball FighterZ, que já lançou. E que eu tô muito ansioso pra jogar. Não consegui jogar ainda. O pessoal, eu tenho falado muito bem dele. Inclusive, se eu conseguir jogar, eu vou tentar gravar pra trazer pra vocês. Porque esse jogo, acho que vale a pena ter no canal, cara. É muito bom. É, hoje em dia, a gente, como trabalha e tem que cuidar da família, etc. A gente mais assiste vídeos da galera jogando. Exatamente. A gente tá chegando agora com 4 mil inscritos, galera. A gente é pequeno ainda. A gente não tem patrocinador, não tem nada. Não tem como focar tanto assim. Tudo na raça. Você viu, semana passada não teve vídeo. Porque a gente não conseguiu parar pra gravar. Tem vida pessoal, tem o trabalho. A gente tem que pegar trabalho extra, às vezes. No nosso trabalho, a gente viaja. Então, realmente, não dá. Você pode ajudar a gente apresentando o nosso canal pros seus amigos, né? Ajudando a gente a crescer. Porque quanto maior a gente for, e se a renda começar a entrar, a gente consegue dedicar mais tempo ao canal, né? Talvez, até, quem sabe, exclusivo futuramente. É, então curte esse vídeo e fala aqui, mostra pro YouTube que ele é relevante. Exatamente. Comenta aí, inclusive, a gente tem pensado na questão de talvez uma lojinha do Nerd Nerd. Mas a gente não sabe se tá muito cedo ainda, né? Pô, camisa, uma porcelar. Camisa, a gente tá pensando... Eu tô jogando muito board games, eu tô pensando em trazer algumas coisas. Mas, é, realmente, a gente ainda acha que é pequeno. Mas se vocês acham que não, e se vocês acompanham, deixa aí pra gente saber. É, então, essa foi a nossa conversa aqui sobre jogos antigos, novos, que a gente quer jogar, que a gente já jogou. Não esquece, principalmente, por favor, além das dicas que a gente pediu no episódio anterior, de coisas que você acha que a gente devia mudar e melhorar nesse episódio, de deixar, se você gostou desse formato, mais conversa, assim, né? É, mais... Pra gente repetir, fazer outras vezes. Mais sem corte, mas... É, exatamente. Descontraído. Então, galera, esse nosso vídeo fica por aqui. Obrigado por assistir. Obrigado pela paciência. E a gente se vê na semana que vem. Até o próximo. Valeu.